Música 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 Amém. 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 Rasiha, Ele foi tecido, que o Senhor me deixou. Rasiha, Ele foi tecido, que o Senhor me deixou. Meu amor, meu amor, Ele foi tecido, que o Senhor me deixou. Ele foi tecido, que o Senhor me deixou. Meu amor, meu amor, Ele foi tecido, que o Senhor me deixou. O Senhor me deixou. O Senhor me deixou. O Senhor me deixou. Amém. 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 Amém.